E agora verificamos que o anticristo, no último dia, enganará todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Seu nome foi posto no livro de Deus antes do Cordeiro ser morto. Quando o seu programa foi traçado, a coisa toda, você foi reconhecido nesse programa porque tem a vida eterna. A palavra é eterno, nunca começou e nem pode terminar, e você é um atributo do pensamento de Deus antes mesmo que o mundo fosse criado. Essa é a única maneira de você poder ter a vida eterna, e essa vida que ele estava pensando em você, está em você agora. Não há maneira de separar isto. Está aí para ficar.